Lá, láiá, 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 láiá Joga! Lá, láiá, 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 láiá Salve o espadrão de aço, furacão da marechal Deodoro Cada vez que ele entra em campo, é tão grande a emoção que choro Alme negro, timida, massa, é o clube do meu coração Tem torcida e jogador de raça, muita garra, muita vibração Tantas glórias no passado, tradição de campeão Já vou te gravar o Atlético, faz vibrar meu coração Lá, láiá, 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 láiá Tchau! Lá, láiá, 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 láiá Atlético!